Dá uma pirocada violenta na pica Tu sobe na pica, tu senta vai Dá uma pirocada violenta na pica Tu sobe na pica, tu senta vai Desce a bucetinha Desce você e sua amiga Dessa menina é arteira e com ela eu não me engano Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Dessa menina é arteira e com ela eu não me engano Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Mais uma do Ramene Dá uma pirocada violenta na pica Tu sobe na pica do senta vai Desce a bucetinha Desce você e sua amiga Desce voce isso, amigo Desce a bucetinha Desce a bucetinha Desce voce isso, amigo Desce voce isso, amigo E com ela eu não me engano Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Essa menina é aqueira e com ela eu não me engano Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Mais uma do Ramene Toma pirocada violenta na pica Tu sobe na pica do zenta vai Toma pirocada violenta na pica Tu sobe na pica do zenta vai Desce a gocetinho Desce você e sua amiga Toma pirocada na pica Tu sobe na pica do zenta vai Toma pirocada violenta na pica Tu sobe na pica do zenta vai Tchau, tchau.